Tem gente que samba muito bem, mas tem alguns que não nasceram com samba no pé. Apresentamos o Sapa Samba. Com ele sambar ficou muito mais fácil. O Sapa Samba dança todos os tipos de samba por você. Com o Sapa Samba você samba bonito. Nossa, que ideia boba. Você gostaria de poder dizer isso a eles? No vocêopina.com.br você responde perguntas sobre produtos que usa todo dia e ainda recebe dinheiro por isso. Visite vocêopina.com.br e ganhe dinheiro por sua opinião. A CIDADE NO BRASIL